Filme número 179, chegando aqui no canal, 179 filmes já contados aqui por Ariel Seuba e o filme de hoje, no nome original, se chama Sá, ou algo assim, não sei se a pronúncia corretamente é essa aí seria o verbo Se, conjugado no passado, portanto seria Viu, ou Vi, ou algo assim, esse é o nome original que foi modificado no português para Jogos Mortais, ficou famoso aqui como Jogos Mortais alguns criticam a questão de trocar o nome, às vezes realmente não precisava nesse caso aqui sim, talvez Vi, ou Vi, ou Vi, ou não ficaria muito comercialmente vendável no nosso português mas enfim, você conhece com certeza esse filme, já ouviu falar, podem ter assistido mas conhece Jogos Mortais, muito famoso, lá na época do seu lançamento, foi feito em 2004 vamos iniciar aqui trazendo a sinopse, o filme é centrado na luta contra o tempo de dois homens o médico Dr. Lawrence Gordon, ele que tem 42 anos de idade, e o fotógrafo Adam Steinheide, 27 anos de idade eles acordam em um banheiro imundo, escuro, e presos pelos pés com uma corrente bastante forte cada um no meio deles existe um corpo de um homem, ensanguentado com um revólver em uma mão e um gravador na outra, posteriormente eles conseguem ligar a luz eles descobrem uma fita em seus bolsos e a colocam no gravador a fita diz, ouça-me e descobrem que fazem parte de um jogo terrível o tal do jogo mortal, contra o tempo em que o médico tem que matar o fotógrafo se quiser ver sua mulher e sua filha vivas imagina só né Larry descobre que eles foram emboscados por um serial killer chamado Jigsaw, de 62 anos de idade ele rapta pessoas e coloca-as em armadilhas mortais, dizendo que dá uma nova chance a elas se elas fizerem algo que é horrível, às vezes precisa quase se matar para escapar às vezes precisa matar alguém para viver, enfim, várias situações nesse sentido, sempre envolvendo a vida se você não quiser morrer, você precisa fazer algo inimaginável essa história muito inteligente desse filme já advertindo, que é um filme bastante forte, escolha se você quer assistir bom, 2004 então, lançado nos Estados Unidos 111 minutos de duração direção do James Wan o elenco tem alguns nomes conhecidos como o Danny Glover, também o Tobin Bell entre outros o gênero é filme de terror, filme de suspense foi lançado nos Estados Unidos de 29 de outubro de 2004 e no Brasil chegou em 4 de fevereiro de 2005 o idioma é inglês orçamento baixíssimo 1 milhão e 200 mil dólares arrecadou 103 milhões foi um sucesso de bilheteria aqueles filmes de baixo orçamento que acabam sendo inteligentes e fazem, portanto, sucesso vamos a minha crítica pontos positivos e negativos comentários e por fim a minha nota lembrando que a nota vai de 1 até 5 estrelas e se ele tiver algo de especial algo a mais for muito bom leva a 6ª estrela bom, repetindo aqui atenção, filme com cenas fortes portanto, assista se você estiver gostar desse tipo de filme pontos positivos vou destacar 3 aqui tem um suspense muito bom ficamos pensando a todo momento esperando pelo que vai acontecer ele consegue nos surpreender até o final segundo ponto positivo o filme mexe muito bem com a linha do tempo não sabemos se estamos às vezes no passado ou no presente no futuro, enfim e o terceiro ponto positivo o final o final é muito bom e também inesperado é um final que nos surpreende sempre digo aqui até pode começar morno o filme mas o meio e o fim principalmente tem que ser muito bom e aqui o filme consegue o filme nos apresenta isso então perfeito pontos negativos primeiro não é mostrada a forma como ele captura as vítimas acaba sendo fácil demais não que tenha que mostrar né se víssemos essa questão ficaria mais mais interessante mas enfim foi ocultada a forma que fica a impressão que é tudo muito fácil segundo ponto negativo não vi muitos defeitos de roteiro exceto esse que eu citei acima mas eu vi erros de gravação isso pode ser fruto do baixo orçamento por exemplo você percebe que o ator estava ali parado e começou a se mover quando provavelmente o diretor do filme deu comando tipo de erro que é bastante comum de vermos em muitos filmes a frase do filme quem assiste aqui as críticas com frequência sabe que eu gosto de trazer aquela frase impactante ou as vezes a frase que ensina algo para nós no caso aquela é impactante a frase é essa o assassino não mata ele faz as pessoas matarem ou se matarem incrível né algo que pode nos deixar nos permite refletir com toda certeza sobre essa questão o mais interessante que eu achei no filme é que ele por ser de baixo orçamento e também um detalhe importante baixo orçamento o valor que eu citei antes e também foi feito em 18 dias apenas vemos tantas obras milionárias no cinema que não consegue muitas vezes um resultado tão bom ou ficam bons mas isso aqui é bom também mesmo sendo feito repito em 18 dias apenas e com um orçamento de pouco mais de um milhão de dólares incrível o filme merece ser visto novamente sem dúvida porque ele é bastante complexo em alguns momentos para um completo entendimento então talvez eu faça isso em algum dia e para finalizar então a minha nota é um filme com certeza muito bom não é à toa que rendeu várias sequências que eu ainda não assisti esse é o primeiro Jogos Mortais 1 ou Sá o filme como eu disse muito bom não vou dar sexta estrela ele não pela questão dos defeitos que eu que eu separei mas nem por isso o filme é ruim ele é sim muito bom não estraga o filme de forma nenhuma vale a pena você assistir se você não assistiu ainda se você porventura gosta de filmes de terror repito pela terceira vez tem algumas cenas fortes então assista por sua conta e risco certo? 5 estrelas para Jogos Mortais lá de 2004 mais um filme aqui no canal do Ariel Selva e se você chegou até aqui deve ter gostado então deixa o like aqui embaixo nos ajuda a crescer no canal se inscreva só no sininho assim você recebe a informação sempre que tiver vídeo novo aquele abraço